Fala galera, aqui quem fala com vocês é o OG, eu sou o coach profissional do CSGO E agora né, começando a conhecer um pouquinho mais o modo Battle Royale aqui do CSGO Danger Zone, primeira vez que eu tô jogando, então vão todas as minhas impressões pra cá Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal porque vai ter muita zoeira Esse é o conteúdo mais da diversão e é isso aí, eu tenho que escolher o lado aqui e já era pelo vício Eu tô, cara, tô completamente perdido, então já fiquem cientes aí de que provavelmente vai acontecer muita Muita cagada E a partida pode jogurar o tempo também, porque o seu comando é muito alto Ah, pelo menos ele tá, tá soldando aí Olá, boa, saiu? Boa, beleza, vou tentar ir aqui Engraçar isso aqui, como é que eu pego essa bagaça? Eita nóis, não dá pra pegar o rolê? Como é que eu pego essa porra aqui? Provavelmente precisa ter uma arma, né? Senão não adianta É isso, bom, não tem uma arma ainda, não tem nada aqui, tô mais perdido que sei lá o que Essa porta se mexe? Não, é a cadeira, né? Mas tudo bem Pizzi! Pô, eu queria pegar essa bagaça aqui, velho Não tem nenhum modo de pegar isso aqui? Vamos ver se eu acho alguma coisinha pra nós O rolê tá ligeiro, sei que no TAB aqui nós usa o rolêzão Vamos ver como é que o meu TAB se atualiza na bagaça aqui Eu tenho que ter um B aqui Eu tenho 750, comprar aqui provavelmente 5-7 a boa É isso Pô, eu já peguei 2 mil aqui, pra ser bobo de graça Ah, mas tem 7 balas É sacanagem Vamos ver aqui se eu acho alguém Aí, meu irmão Eu tô começando a ficar ricão Cara, tem uns dronezinhos aqui chegando com meus bagulhos Que esse aqui eu já vi na live do bilhão Ah, danado Mas tem 9 balas também, pelo amor de Deus, hein? Que fácil, viu? Opa Que não vai pra bate, meu jovem Que não vai pra bate Que não tem medo de ser feliz não, meu irmão O bagulho é nóis que voa Tem como pegar bike? Ah, não tem como pegar bike Aí já é demais também, né? Tem a safezinha Preciso entender depois como funciona essa safe Mas tudo bem Tá ficando dinheiro Ah, isso aqui é o bagulho de bala Ah, danado Agora entendi o rolê Top A gente faz o que? Dá aquele reload maroto Vou conhecer as escadinhas aqui do mal Eita, pai Tem nada aqui pra cima? Ih E o medo de cair Que mal não Boa, é legal, hein? Tem um paraquedas agora Nem sei como usa Tem um molotov Captando todas essas paradas Lutzinho bom Aí, tô ficando rico na bagaça Segura nóis Eu tenho condição de comprar um colete agora Se eu não me engano É isso aí É isso aí, meu O que é isso aí? Vamos aí Acabou essa palhaçada aí, meu Paulo Guedes Cadê o Paulo Guedes? Pelo amor de Deus Meu Deus Easy Tô péssimo Mas já tem seis inimigos sobrando Aí os caras não sabem ver Cadê como que eu compro a bagaça mesmo? É o B aqui Deixa eu ver aqui A paradinha chegando pra nós Tá um pouquinho longe Deixa eu ver O que não é que tem mais? Tem quem então Agora são quatro inimigos sobrando E eu só tô aqui Luteando até as horas Eu sou o famigerado Zé Lutinho, né? Como a galera diz Então até aqui, né? Tá de boa Chega aí, Zé Lutinho Vem que vamos Passa pra nós, eu droga Bichão Aí sim Agora eu tô bolado Ou não Onde que eu trouxe a bagaça aqui? Onde estão os caras? Paguei aqui naquela parte Opa, eu vi, hein? Eu vi a bagaça chegando lá pro mano Será que é isso mesmo? Você matou, velho? Tô começando um bombardeio muito louco Ih, rapaz Aí avisou que vai ter um suplemento Chegando aí pra nós É isso? É isso Deixa eu ver O que eu tenho aqui Que dá pra comprar Dá pra comprar porra nenhuma Tá, uma munição Ah, pode crer Isso que é legal Será que a galera vai pro drop também? Ou não? O drop tá pra cá Isso, tá Pra essa direção Ih, papai Ih, papai Pô, aí eu tô Tô no grau Aí eu já entendi Tô com Um dronezinho top Fora que essa 5-7 Não é a melhor arma possível Pra essa situação, né? Cheguei os dois Aí, heróis Que isso Ah, tá Decoi Caramba Decoi é top Faz barulho até de passo De mag 7 Tem uns bônus muito doidos aqui Será que o bichão vai pro drop Com nós? O que é isso aqui? Ó, tem um taser aqui Sensacional Ah, eu tinha um outro taser Já guardado Será que a beletinha... Não, melhor que a de 5-7 Meletinha longa distância Embaçada Talvez eu tenha descoberto onde tá o cara Ah, agora eu entendi Tem uma safe fechando também Agora é X1, será? Será que eu venço na primeira? Ou não? Ou é querer demais? Que isso Morre, bichão Ô, bichão Até que enfim, meu irmão Aqui é nóis, pai E se isso não merece seu like Se inscrever no canal Pelo amor de Deus Eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom Que isso aí? Teca Bex Perruno Pô, eu tava jogando aqui No Serbio Gringo Pelo visto Tocou 80 de MS Só uns nicks estranhos Então é isso, meu irmão Juzerinha Primeiro lugar Trudei na mesma bagulho Curtiu o sistema É um jogo rápido É assustador Porque o bagulho Ele vai assim, ó Rapidão Mas de boa Dei dano pra caramba Na molecada aí Finalizei o cara inteiro Eu não andei nem um quilômetro Dei 900 metros Pelo amor de Deus E sete minutos de vitória Eu sou muito bom, meu irmão Ou não sou? Tô brincando Eu sou péssimo aqui Mas contem com a sorte Então vale seu like Se inscreve no canal Vamos que vamos E eu vou tentar trazer um pouco mais De conteúdo desse naipe Mais o Eira e tudo mais Eu vou colocar pra jogar novamente Quem sabe saiba um novo videozinho aí Fechou? Beijo no coração Tamo Jota E até o próximo vídeo